Um açaí? Um açaí tu quer, né? É, daqui a pouquinho eu vou trazer pra você esse caso. Já tá pronta a matéria, ô Renanzinho? Fala pra mim. Já, já a gente vai trazer mais informações também com o Ivan Lima, aonde a Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia Seccional, prendeu na manhã dessa sexta-feira três homens acusados de realizarem roubos no centro de Teresina. Todos possuem passagem pela polícia. Além disso, um homem e duas mulheres foram identificados e conduzidos para a central de flagrantes. Tá aí, esse que você tá vendo agora. Na última quinta-feira, os criminosos abordaram duas mulheres e roubaram seus pertences. As imagens foram gravadas por populares e divulgadas nas redes sociais. Durante as diligências, uma motocicleta com registro de roubo e furto também foi apreendida na residência do rapaz de iniciais Zé Deveu. O mesmo é um velho conhecido da polícia. Por que que passaram só as iniciais desse desgraçado, já que não é menor de idade? Ele é conhecido pela prática de diversos crimes. Tráfico de droga, roubo de motocicleta. Em setembro desse ano, ele foi preso durante a operação Interditados, deflagrada pela Superintendência de Operações Integradas. O criminoso, ele tava praticando roubo, mesmo sendo monitorado através do diabo da tornozeleira eletrônica. Essa mulher que você tá vendo aí, perigosíssima no centro da cidade. A bolsa dela, ela só leva pra encher de celular e de dinheiro. E tá sorrindo. A cara dela aí, tirando a foto pra polícia, mas sorrindo. Tá nem aí. Não tinha ninguém pra denunciar. De acordo com o titular da primeira delegacia seccional, o delegado Sérgio Alencar. Quero mandar um abraço pra ele. Eu sou fã do delegado Sérgio. O inquérito policial foi instaurado. E as diligências continuam visando a prisão de outros envolvidos. Mas não adianta nada. Se não tem uma pessoa pra denunciar, a justiça vai liberar. Tá na lei. Se não tem um denunciante, bota pra fora. Hoje em dia, só um vídeo. O vídeo por si só não vai provar absolutamente nada. Se a vítima não for lá na delegacia e denunciar. Que absurdo, que loucura que a gente vive, né? Não dá pra acreditar num negócio desse. Tá, Deusão? Você tá aqui desde cedo, vem cá pra gente conversar, bater um...